Oi, gente, tudo bem? Estou aqui de volta para falar sobre uma coisa super interessante. Como vocês sabem, eu tenho feito estudos sobre a linguagem do corpo com a Cristina Cairo e assisto alguns videozinhos no YouTube também. E ouvindo as coisas sobre os meus estudos da linguagem do corpo, o que é mais interessante, o que eu achei? A gente está sempre em busca de melhorar. Ah, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo, eu quero um carro melhor, uma casa melhor e por aí vai. Mas o que a gente tem feito para conseguir essa coisa melhor? Às vezes a gente fala, ah, porque eu sempre tenho a mesma resposta para qualquer coisa que aconteça na minha vida. A gente tem mudado as nossas ações para que essas reações ou resultados ou respostas das nossas perguntas venham de maneira diferente? O que nós temos feito para mudar para que os nossos desejos se realizassem? Então, assim, o autoconhecimento. O autoconhecimento, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode começar a fazer para ter respostas diferentes para as perguntas que a gente faz na nossa vida. Às vezes a gente está tão chateado, ou tão triste, ou com muita raiva, ou bravos, sem saber porquê, de onde veio todo esse sentimento negativo. Aqui, nós precisamos exercitar a positividade dos nossos pensamentos. Tudo que está ao nosso redor vai conspirar a favor das reclamações, de ver a parte negativa de tudo que acontece ao nosso redor. Quantos de nós, eu não vou dizer 100%, porque é impossível também. Tem pessoas que não são tão loucas, que sentam no volante, no carro, pegam trânsito, ou não pegam nada de trânsito, mas não conseguem não reclamar. Ou porque o farol abriu, ou porque o farol fechou, ou porque alguém entrou na sua frente, ou porque ninguém te deu espaço para você passar. Às vezes não tem ninguém na rua, às vezes é só você que está na rua. Se você não reclamar, parece que você não sentou e não dirigiu. Não é verdade? Meu, loucura! Enfim, a gente precisa treinar a manter os nossos pensamentos numa linha mais positiva, entendeu? Vamos começar a rir das coisas. Eu estou tentando, viu, gente? Não sou... Enfim... Perfeição não existe. Mas... Eu acho que eu comentei sobre parte de sentar e dirigir, porque é onde eu mais luto para manter a calma, entendeu? Se eu pudesse meditar naquele horário que eu estou sentada dirigindo, eu faria, para ver se eu não reclamasse de nada. Eu moro num lugar que não tem trânsito. O dirigir é só um exemplo. Quantas vezes a gente... Vou dar outro exemplo. Quantas vezes a gente chega em casa do trabalho e já chega reclamando. Será que a gente conseguiu ter um bom dia? Porque nós saímos de casa para ir trabalhar, a gente já não estava com aquele pensamento bom. E aí nós passamos o nosso dia fazendo qualquer atividade, independente de qual atividade você faz. E quando chega em casa, pum! Está reclamando de novo. Como é que a gente vai querer ter algum momento prazeroso após o trabalho? Se a gente não coloca prazer naquilo que a gente faz. Ah, mas o que eu estou fazendo não é aquilo que eu realmente gosto. Ah, eu não estudei para fazer isso. Tanto faz. Se você estudou para fazer o que você está fazendo ou não, faça com aquela gratidão de ter o que fazer. Quantas pessoas não têm o que fazer? Quantas pessoas não têm a oportunidade que nós temos de fazer qualquer atividade que nós estamos fazendo? Ah, eu queria, eu gostaria de fazer aquilo que eu estudei. O que você tem feito para alcançar este objetivo? Voltando ao autoconhecimento, é uma palavra até bonita, né? Autoconhecimento. Semelhante atrai semelhante. Isso é uma lei universal. Aquela coisa de que os opostos se atraem... Não acredito. Mas eu acredito que o semelhante atrai semelhante. Então, primeiro passo. Observe as pessoas que estão ao seu redor. Observe como elas reagem na sua presença. É a mesma coisa de que olhar no espelho, pessoal. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos mudar, ou tentar mudar, aquela linha de pensamento negativo. Aquela coisa pessimista que fica comendo os nossos pensamentos. Como é que a gente faz isso? Para de assistir jornal e notícia que só sai sangue pela televisão ou pelo rádio. Essas novelas de hoje que têm violência, que mostram a maldade que o coração humano pode colocar para fora com relação ao seu semelhante. Olha, eu não assisto novela já faz mais de 10 anos. Não assisto. Minha mãe ama assistir novela. E eu tenho algumas amigas que também adoram assistir novela. E parece que hoje, com esse negócio da pandemia, não estão mais gravando novelas, então estão reprisando as antigas. E a galera está assistindo tudo de novo. Então, é assim. O que mais que te influencia na parte externa aqui, no seu ambiente? O que faz você ficar bravo, ou triste, ou revoltado? O que está rolando ao seu redor que você pode cortar para que você atraia coisas boas para você? Outra coisa que me passou pela cabeça também. Autoconhecimento é procurar, estudar, pesquisar e não deixar que alguém te influencie sobre a opinião de qualquer assunto. Quando você estuda, quando você procura o conhecimento de qualquer assunto que seja, isso você vai carregar com você para sempre. Porque quando a gente sair desta, quando formos desta para melhor, quando fizermos a nossa passagem para o outro lado, a única coisa que você vai levar é o que você estudou, é o que você conhece. é o que você está acontecendo com a gente. vamos prestar atenção naquilo que está ao nosso redor para a gente conseguir ver o que está acontecendo com a gente e mudar, porque se você sorrir e a outra pessoa não sorrir, faça uma oração para essa pessoa. ela está precisando de um pouquinho de amor. Amor, gente, é o nosso maior escudo e a nossa melhor arma é o amor. Jesus disse, ame o teu próximo, ame o teu semelhante, porque iguais nós não somos, somos semelhantes, não é verdade? Então, ame incondicionalmente, ame a pessoa semelhante, você não precisa amar aquilo que aquela pessoa está fazendo ou deixa de fazer. Mas se você se compadecer, fizer uma boa vibração para aquele ser humano que está fazendo uma coisa errada e usar um pouquinho de amor, você vai ver como você vai ficar feliz, você vai ver como você vai ficar leve, como o retorno das respostas que você precisa, o retorno dos seus desejos vai ser mais rápido. Quando a gente faz as nossas orações, às vezes a gente pede, 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 pede. E eu vou falar uma coisa para vocês, Deus escuta. Escuta. se você fala, ai meu Deus, eu preciso tanto de paciência. Ele não vai fazer assim, e você ficou paciente. Não. Ele vai te dar oportunidades para você trabalhar a sua paciência. Então, quando você faz o seu pedido, já fique alerta, olhe ao seu redor para ver o que está acontecendo ali que você pode trabalhar o seu pedido. É isso, gente. Eu não vou me estender muito, foi só um insight que eu tive durante os meus estudos. Dá vontade de falar, 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 e tem muitos assuntos. Mas, eu vou deixar para a próxima, tá bom? Se você tem algum comentário, se você concorda ou não concorda, escreve aqui para mim. Aliás, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, dá um joinha, coloca o sininho para você saber quando eu coloco mais vídeos. Eu estou começando agora. Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Fiquem na luz. Fiquem na paz. Deus abençoe.